Bom, hoje nós estamos aqui na Prefeitura de Santa Rita do Aragoia, o executivo resolveu hoje realizar uma testagem em massa com os funcionários aqui da Prefeitura de Santa Rita. Nós estamos com a Priscila Monteiro, que é a enfermeira, que vai falar pra gente como que é feito esse processo de testagem, Priscila. Esse processo de testagem é muito importante ser realizado porque existem muitos pacientes que são chamados de pacientes assintomáticos, né? Que não tem sintomas, mas estão com a doença, com Covid-19. Então, como ele é realizado? Nós viemos aqui na unidade e nós fazemos a testagem de todos os funcionários. É muito importante lembrar que alguns sintomas do Covid-19 são parecidos com a gripe, mas tem pacientes que são assintomáticos. Aqui na Prefeitura, cinco pessoas positivaram. Então, é importante fazer essa testagem pra estar fazendo esse isolamento e estar fazendo essa contenção da doença na nossa cidade. Só pra gente entender na prática, o que é utilizado pra se fazer esse teste? Então, os testes são feitos, né? Aqui nós podemos ver que nós temos os testes rápidos, né? Cada pessoa usa um teste, que é uma plaquetinha dessa, né? Nós podemos estar vendo. E aqui nós fazemos a... Vou abrir pra mostrar. Aqui. É a plaquetinha, né? Aqui é o suabzinho que vem. Esse é o suabzinho que a gente faz no nariz, né? Então, a gente pega e pega a secreção no nariz e coloca aqui junto com esse liquidozinho. Colocamos aqui e colocamos pra reagir. É muito bom, porque ele em 15 minutinhos ele já dá o resultado. Então, se a pessoa tá com Covid, já aparece, nós já fazemos o isolamento e já fazemos a contenção dos pacientes assim. Muitas pessoas falam que é um pouco desconfortável. Isso procede? Sim. É um pouco desconfortável, sim. Mas aqui, esse... Você pode ver que ele já é um pouco menor do que aquele outro. Então, você só aperta, coloca no nariz, só esse pedacinho e pega um pouquinho da secreção. Então, ele é um pouco menos desconfortável do que aqueles outros, né? Mas é uma coisa muito importante pra fazer. Infelizmente, não é indolor. Incomoda um pouquinho, mas é bem simples. Vou testar. Faz o teste em mim? Faço, faço. Sim, podemos fazer o teste na prática em você. Pode sentar aqui. Então, agora a gente vai fazer na prática esse teste aqui da Covid-19 pela primeira vez pra saber como é o teste, né? Como ele é feito, quais os desconfortos que ele causa realmente e aproveitar pra saber se vai dar positivo ou negativo. Lógico que eu vou torcer pra dar negativo. Bom, já se passaram cerca de 10, 12 minutos e nós já temos o resultado aqui do meu exame. Mostra aqui na mão da nossa enfermeira e agora ela vai passar pra mim qual é o resultado, qual é o laudo. Então, o seu resultado deu negativo. Você não está com Covid. Essa listinha que aparece quer dizer que essa plaquinha está funcionando, né? Se aparecesse outra fitinha vermelha, indicaria que você está positivo pra Covid-19. Não apareceu, você não está com Covid-19. Posso ficar tranquilo por enquanto? Pode ficar tranquilo por enquanto, né? Usando as máscaras, fazendo todas as recomendações, né? No Ministério da Saúde, pode ficar tranquilo.